E aí galera, tranquilo? Seguinte, estamos de volta aqui para falar do mega evento da Sony que rolou, encerrou agora há pouquinho. Eu fiz o evento ao vivo aqui no YouTube, para quem me acompanhou, só queria dizer muito mais, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com todos vocês. Realmente foi muito, muito divertido, muito bacana. Olha, gostei demais, quem sabe a gente volte a fazer isso com mais frequência. E bom, foi um evento de praticamente uma hora, que os primeiros 30 minutos foi bem, bem ali, leitinho com pera, bem morninho, nada demais, mais joguinhos assim, para molecada ali de, sei lá, 4, 5, 6, 10 anos de idade. Não estou dizendo que são jogos ruins, apenas para um público diferente. E aí sim, a partir do 35º minuto, aí a coisa começou a dar uma esquentada e ficou muito, mas muito boa, com muito AAA top chegando. E também a revelação do design do PlayStation 5, que está lindíssimo, rapaz, insano. E bom, nesse vídeo mais especificamente, vou fazer um overview, vou fazer um sumário, um resumo, por assim dizer, de toda essa apresentação, trazendo aqui só os melhores jogos e, claro, também o console PlayStation 5. Então, fica ligado até no final, porque está bem bacana. E bom, a conferência já abriu aqui, falando do novo Spider-Man. E olha, o Spider-Man que a gente vai jogar agora vai ser com o Miles Morales. Olha que coisa legal, tanto que o nome agora do game vai ser Spider-Man Miles Morales. Mas, jogo exclusivo do PlayStation 5, que tem lançamento praticamente junto com o console, já que eles falaram que sairá no final de 2020. Obviamente, tudo indica que deve ser o game aí junto com o lançamento. Não tem nem o que falar, né? Spider-Man já tinha um gráfico lindo no PlayStation 4. Imagina, então, no PlayStation 5. Prosseguindo, outro game aqui também que, com certeza, quem é fã de automobilismo vai ficar muito feliz de ouvir falar, e também de alguns rumores que estavam rolando na internet corroboraram com isso, é o Gran Turismo 7. Foi anunciado aqui durante toda essa transmissão. E olha, o jogo está bonito, hein? E olha que eles mencionaram ainda que o jogo vai ser um dos mais realistas de toda a franquia. Então, pra quem curte aí, a franquia realmente é uma ótima pedida. A única coisa que a gente tem de adendo ruim é que o game ainda segue sem data de lançamento nenhuma. Mas, imagina aí que, de repente, até o final de 2021, a gente deva ter, de repente, o lançamento aí do Gran Turismo 7. E olha os gráficos. Usando tudo que a gente tem aí da Ray Tracing, Esse, essa coisa aí que a gente sempre ouviu falar de consoles, agora está chegando também. Essa coisa de PC que a gente sempre ouviu falar, agora está chegando aos consoles da nova geração. Bom, prosseguindo, um gamezinho mais for fun, por assim dizer. Mas, olha, me deixou bastante impressionado foi esse novo Ratchet & Clank Rift Apart. Rapaz, que jogo que está bonito, hein? Gameplay muito fluida, muito rapidinha. E muita coisa na tela, muita informação na tela. Assim, é impressionante. Também faz bastante uso aí do Ray Tracing e está muito bonito. E, bom, e prosseguindo aí, temos mais um novo AAA que está surgindo. Dessa vez é pela Square Enix, que é um novo jogo chamado de Project Atia. Ou Atia. Não sei como é que se pronuncia, mas, enfim. O jogo realmente me chamou bastante a atenção. Imagino que muitos de vocês nesse trailer também estão ficando bastante impressionados. Nesse vídeo, a gente vê uma protagonista, que ela está sozinha. Um mundo aí totalmente fantástico e enfrenta várias criaturas utilizando magia. Um game que realmente tem bastante potencial, mas, infelizmente, também segue sem data definida. E demais detalhes que a gente vai ter que aguardar aí nos próximos meses pra saber. Bom, prosseguindo, pra galera que já curte um terrorzinho aqui, a gente tem um game com cara de peso à frente, que é o Shinji Mikami, que, olha, esse cara aí, ele é o mestre do terror, irmão. Ele nos apresentou aqui um game chamado de Ghostwire Tokyo, que, logo de cara, já me chamou muita atenção. Um gamezinho em primeira pessoa, com aquela atmosfera bem, bem admiradora. Graficamente muito bonito, com umas coisas bem interessantes acontecendo ali em termos de gameplay. É um gamezinho também pra gente ficar de olho. Trailerzinho top que vocês estão vendo aí. Bom, galera, e temos aqui o encerramento de uma trilogia, que é o novo Hitman, que é o Hitman 3 Death Await. E, olha, o game chega ainda mais lindo que a gente tem nos consoles atuais. E chega em janeiro de 2021 para o PlayStation 5. Pelo menos o anunciado do PlayStation 5 não foi revelado se ele virar pra outros consoles. Muito possivelmente sim, mas, pelo menos, veio na apresentação da Sony dessa maneira. E o game tá muito, muito bacana. Então, pra quem curte a franquia Hitman já sabe mais ou menos do que esperar. E esse game, pelo que o desenvolvedor comentou, olha, esse jogo vai tá também demais. E eu vou dizer que essa apresentação teve, assim, três cerejas do bolo. A primeira, eu vou falar pra vocês agora... E, bom, galera, continuando, tem mais um remake que tava rolando aí. Muito, muito burburinho na internet, muito rumor, Reddit, 4chan. Enfim, Demon's Souls Remake foi confirmado aí pro PlayStation 5. Também sem data definida, mas não tem nem o que falar, né? Demon's Souls é uma franquia que tava merecendo um remake. E agora chegando pro PlayStation 5 com tudo que o console tem pra apresentar. Realmente demais, mas demais mesmo. E agora, galera, vamos falar da outra cereja do bolo, a segunda, né? Que é Horizon Zero Dawn 2. Ou, se você preferir, o nome oficial que é Horizon Forbidden West. E, rapaz, eles apresentaram um trailer de tirar o fôlego com a nossa queridíssima Lore. Novamente vê ela. Olha que mulher, hein? Que mulher! Realmente o game tá muito mais bonito. E agora a gente tem adições de umas coisas bem interessantes. Parece que o mapa tá ainda maior do que o game anterior. E a gente vai ter alguns elementos de natureza, como, por exemplo, super tempestades. Que vão tá atrapalhando, claro, na nossa jornada. Não foi revelado mais sobre essas tempestades. Apenas foi comentado que a gente terá mais esse, vamos dizer, desafio durante a nossa caminhada aí. Nesse RPG maravilhoso que é o Horizon Forbidden West. Rapaz, que trailer! Eu também vou deixar rolar pra vocês tirarem as suas conclusões. Não é um segredo. Eu não vou deslocar. Mas o que vem. Bom, galera, agora a cereja do bolo. Pra fechar ali a tampa do caixão, a gente tem aqui, finalmente, o console, o design revelado aqui do PlayStation 5. E olha que coisa maneira. A gente tem duas versões de console. Igual que a gente teve, por exemplo, do Xbox One. Uma com leitor de CD e a outra com sem leitor. Então, o PlayStation 5 também terá duas versões. Uma com entrada pra disco e uma sem entrada. E, rapaz, que visual lindo desse console. A gente vai falar bicolor porque ele seria branco e preto. Mas eu tô pra te dizer que ele é quase um tricolor, vai. Porque tem essas luzes azuis ali bem características. Em todas as duas saias dele, duas abas. Eu não sei como pronunciar isso, sinceramente. Mas que console que tá lindo, rapaz. Muito, mas muito bonito. Realmente impressionante como esse console tá bonito. A Sony realmente agora tirou leite, mas leite de pedra. Agora, o que você tá se perguntando? Quando será lançado e o preço? Infelizmente, não foi confirmado nenhuma dessas duas informações. Claro que a gente sabe que o console sai esse ano. Mas ainda não tem uma data exata, efetiva. Mas sai nesse ano. Mas com relação ao preço, a gente também não sabe. Não foi informado. Muito possivelmente essa informação a Sony vai reter ali até os 48 do segundo tempo. Só depois que a Microsoft, com certeza, revelar o dela. Ela vai tá revelando aí o preço do PlayStation 5. Bom, galera. E com isso enxerramos aqui o final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Olha, essa apresentação foi muito bacana. Gostei muito de ter visto ela ao vivo junto com muitos de vocês aí. Então, ó. Gostaria de pedir encarecidamente, se você gostou, deixa o seu like. Compartilha com seus amigos que não viram a apresentação, querem saber mais dos jogos ou a respeito do PlayStation 5. Garanto pra vocês que ele vai ficar muito satisfeito com o canal. E eu agradeço demais a oportunidade que vocês estão me dando de compartilhar o meu conteúdo com os amigos de vocês. Então é isso aí. Forte abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui. E aí Tchau.